E é o satanás, isso é quente, é o satanás O que você vai achar do videoclipe de Monteiro Do Lil Nas X E é o satanás E é o satanás O que você está achando? Esse vídeo aí, ele foi filmado e interpretado Como foi na nova criação do tempo De Adão e Eva Porque aí é o satanás O que você entende ao satanás É um simbolizando Não é satanás Satanás também, ele não vem assim também não Ele vem rasteiro Você vê que tem uma semelhança Ele pegou algumas coisas da Bíblia É, ele foi tirado algumas passagens da Bíblia Para poder fazer esse clipe Está um clipe bonito, resta dúvida A pessoa que vai analisar e vai pensar e distinguir O que é que vai identificar esse clipe O que é que vai analisar e vai pensar O que é que vai analisar e vai pensar Simbólico Essa passagem desse túnel, eles fizeram essa gravação nesse vídeo simbolizando o inferno, mas isso aí é fácil de uma pessoa entender. Aquela pessoa que tem mente sadia, entende que isso aí é um trabalho, é um trabalho que é muito bem feito, muito bem, como é que se diz, arteticado, como é que se chama? Uma hora depois, duas horas depois, três horas depois, dois mil anos depois. Arquitetado, não é? Esqueci a palavra também. É, arquitetado. Então, a mente da pessoa é que vai distinguir o simbolismo que está vendo esse vídeo, porque nem tudo vem do diabo. Um trabalho desse, isso aí ele gasta, gasta a saúde, o estresse, gasta para fazer o visual, gasta para fazer o cenário, isso aí é apenas um trabalho. Aí a pessoa é que vai mudar, vai pensar mal, tudo isso. Mas isso aí, para mim, é só um trabalho, um vídeo perfeito, muito bem feito. E aí 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 E tudo é feito esse trabalho baseado em uma parte da escritura e baseado no pensamento da pessoa. Porque isso aí não existe, não. Existe. A Blívia diz que Satanás é lançado no lago do fogo. Mas não é assim, em corda, descendo, com essas coisas todas, não. Isso aí apenas é uma afirmação que eles fizeram no cenário. Não tem nada a ver com o que vai acontecer. Não tem nada a ver com o que está na blívia. Essa mensagem que ele colocou aí no clipe é porque a galera da igreja, eles falam que as pessoas gays, LGBTs, vai tudo para o inferno. E nesse clipe ele mostrou como é que eles dizem, né? Ele quis mostrar como é que as pessoas das religiões dizem que vai acontecer. Então ele mostrou no clipe para as pessoas, já que as pessoas dizem tanto, né? É, já acha que vai acontecer. É. Mas eu digo com toda sinceridade. Deus... Porque eles têm muita certeza que isso vai acontecer. Mas só que a realidade de Deus é outra. Porque se isso aí fosse pecado mortal para ir para o inferno, não tinha um ser vivente na terra. Porque existe a escolha. Existe o pecado. Mas nós só vamos saber se os gays ou as lépsicas vão para o inferno quando Jesus chamar, que for arrebatado. Então ninguém não pode julgar aquele fulano que é gay vai para o inferno, aquele ali é lépsico que vai para o inferno. Não, senhor. Porque aquele que é pastor que está julgando, ele já está no inferno. Porque ele julgou antes de Cristo. Cristo, Jesus Cristo, não aceita julgamento antecipado. Se fosse, Deus não tinha mandado ele vir à terra para que se arrependa e, quando morrer um dia, vai ressuscitar e ser chamado. Aí, para que Deus mandou Jesus para ser nosso advogado? O advogado meu, seu, dele, da lépsica, do gay. E Deus ainda vai lutar para que Jesus, para Deus, Jesus vai lutar para que Deus não condene. Mesmo que a Bíblia diz que já está condenado, que é a palavra de Deus, mas Deus enviou Jesus para ser nosso advogado. Então nós não podemos apontar o dedo e dizer que aquele ali já é do inferno. Nem as lépsico, nem gay, nem transformista, nem ninguém. Porque Deus não aceita que ninguém julgue ninguém. Aquele que julga já está julgado. Porque ele julgou antecipado a Cristo. Esse é sim. Então não pode julgar, não pode apontar o dedo para aquela pessoa que é assim, que é assado, que é assim, não. É errado, você está indo adiantar no princípio de Deus. E Deus não se agrada nada disso, não. Deixa ele, que ele mesmo faz o julgamento dele. Espero que tenham gostado. Essa foi a reação do meu pai a esse videoclipe de Monteiro. Não esquece de deixar o seu like. Se inscreve no canal se você não estiver inscrito. Deixa nos comentários sugestões de reacts para ele fazer a videoclip. E até o próximo vídeo. E nós estamos aqui para responder. E eu estou com vocês, do GLBT. Porque eu não vou julgar vocês e nem tampouco aceito ser julgado. A mim sempre foi do pai a terra. Tchau, gente. Tchau.